Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no jogo Alpaca Ball, em que seremos alpacas, mas alpaca é um nome muito difícil, um animal muito diferente E Novote, isso aqui lembra Lhama, não lembra? Eu acho que é da mesma família, né? É, então eu vou chamar, seremos Lhama, Lhamas de Borracha, ok? E iremos participar de uma partida de futebol com Lhamas E temos que escolher aqui nossos personagens, porque tem vários tipos de Lhamas e acessórios Então, vou escolher meu acessório primeiro, qual vai ser o teu? Deixa eu ver, nossa tem muitos, né? Aham, olha aqui tem um monte Aqui o meu, o meu vai ser esse boné e esses óculos escuros Aqui ó, e o Novote vai ficar com essa cartola? Essa cartola parece de mágico, né? Aham Será que é? Não sei, comenta aí pessoal, qual tá a Lhama mais estilosa Mas também a gente pode trocar aqui ó, a cor da nossa Lhama, tem até Lhama, sabe o que? De girafa, zebra, tigre Tu vai ficar com a Lhama tigre? Vou deixar essa aqui ó Aham Eu vou ficar com a Lhama verde, porque verde é minha cor preferida Agora sim pessoal, comenta aí qual é a Lhama mais estilosa E depois na segunda rodada a gente pode trocar os acessórios e também mudar a Lhama Ok Novote? Ok Então já apertei aqui, vou ser desse time, Novote vai ser do outro E vamos ver quem vai ganhar 3 minutos pra quem conseguir fazer mais gols Vixe, o que é isso? Não vai ter uma cobra no meio do campo? Eita velhote, tipo, o que é isso aqui? Um templo num deserto? Parece Será que ela pode atacar a gente? Eu acho que pode, tem que ter cuidado, ela tá vindo na minha direção Lá vai Lá vai Erruuuu Vamos lá Vai Olha aí ó Pescoçada Eu sou uma Lhama de borracha E cadê a bola? Ali Chuta Eu tava aprendendo os controles ainda, eu fiz foi pular em vez de chutar a bola Eita bola, vou Pra lá Parece que ela sai do campo Eu tenho que fazer pra onde? É pro outro lado, né? É pro... Mostra aqui Ali Eu tô com poder Que isso? Olha, pelo menos eu fiquei pequeno Tu ficou pequeno agora sim Vou fazer gol, vou fazer gol Vai De terra Não acredito Vai Pra lá Ah, gente, tem super poderes também Ih, eu caí, o que foi? Ah, é power ups, né? É Dá pra pegar Eita, o que foi isso? Eu saí voando Vou aproveitar agora Volta aqui Não Ih, defendi Volta aqui Ninguém fez gol Tá muito acirrado, galera Esse gol não sai É um gol de ouro Vai Não, não É Gol 1 a 0 Uhul Vamos lá, Novote Segunda rodada Aqui tu não faz gol, não Defendi Olha o meu poder aí Foi isso? Eu não sei o que eu vou Ah, tu tinha que ter mirado lá no gol Ah, era um super Gol Obrigado, Novote Fez gol contra Uhul Eu tô muito bom, galera Bora lá Peraí que é minha vez agora Cobra no meio ali Sai daqui Eu caí Toma Ataque Aí Tem algum poder Que isso? Que isso? Um tatu? Um tatu no meio do negócio Mas ele fez pra me atrapalhar Que isso? Olha ali, agora tem um tatu e uma cobra no meio do campo Sai Me ajuda Gol, gol Ah, não, não O tatu foi embora Agora é minha vez Minha chance Ah, eu tenho um poder agora Eu tenho um poder agora Vou soltar isso aqui, ó Eu sou sempre pro lado errado Vai Melhor É a bola que tem que ir pro gol, não é tu não Olha Foi gol Eu caí, eu fiquei tonto Minha vez Eu sempre jogo pro lado errado Volta aqui Volta aqui Toma Agora sim Volta Vai, minha vez Não, eu errei Ah, não Como é que o Nuvote perdeu Aê Gol O tatu me atrapalhou de novo E o tatu apareceu de novo aqui Olha o tatu de novo lá Agora é minha chance Agora tem Aqui, ó Não sei se o tatu bola é a bola de futebol ou não Gol Fica reto Porque as vezes a gente Tipo, ó Dá uma cabeçada de frente assim, ó Ó, meu poder, meu poder Que isso? O que foi isso? Eu te dei uma cabeçada, não sei nem o que eu fiz Mas tudo bem Pera aqui, agora eu tenho que fazer um gol pelo menos Não posso ficar de zero Gol Gol É Nossa, galera 4 a 0 O que é isso? É uma goleada suprema Mais um É a vez Ataque Ataque, mais 5 a 0, 5 a 0 Não Ah, não Eu só toquei O Nuvote fez gol contra Metade desses gols foi o Nuvote que fez Agora 6 a 0 Que isso? Tá com o pescoço gigante de girafa Olha Ah, é o power up Teu pescoço cresceu Vixe Não, pro outro lado, não Pra cá Vai acabar 7, 6 Agora Mais um gol, dá pra fazer Não Não Fazer Não, não, não E esse tatu aqui Ganhei Ganhei Bora ver Ganhou Ganhei, galera Eu vencei Tá com o troféu Uhul Olha eu aí, galera Lama de borracha Comemorando A felicidade Só que antes do Nuvote De continuar pra segunda rodada Vamos contar até 5 pro pessoal Deixar o like bem rapidão Vamos lá? Vamos 1 1 2 3 4 5 Novamente a contagem não deu certo Mas o que importa é que você deixe o like aí Por favor, deixa o like e comenta Eu deixei o like nos 5 segundos Agora, nós iremos mudar de mapa e também de personagens Vamos lá? Bora lá Trocar de personagem Vou trocar aqui Deixa eu ver Olha Um fone de ouvido Tudo aí, ó Eu primeiro usei um boné Óculos Agora tô usando um fone de ouvido E vou virar uma lhama Deixa eu ver Olha, velho Essa aqui é azul E ela tá tipo roupa de frio Tu virou lhama o que? Tigre ou... Eu vou virar uma lhama zebra Vou virar essa aqui, ó Pronto Vamos lá Lhama de gelo Lhama de gelo Ah, eu podia ter a lhama de fogo, né? Cadê? Tem, será? Tem, tem uma... Olha a lhama... Tá bom, então depois eu uso a zebra Então vai ser lhama de gelo versus lhama de fogo Vamos lá E o mapa que a gente escolheu, galera Tem tudo a ver com a minha lhama de fogo Num vulcão E no fone Será que tu vai ser derretido? Tem lava, né, velho? A gente pode sair lava, assim, do chão, do nada, né? Verdade Ai, ai, ai Será que pode tocar nessa... Vamos lá Não Volta Eu vou vencer Sai daqui Agora eu vou fazer... Eita Consegui Já começou fazendo um gol Peraí Vai ter volta É melhor tirar a bola tá ali Não, 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 não Eu sou o goleiro Aqui não passa Bora Passa assim Aí Vai, 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 vai Yahoo Gol O negócio tá bom, hein Um a um Beleza Aqui não passa, não O que é isso? Eu peguei uma coisa Miniatura Ah, tu virou miniatura Beleza Ah, é Sai daqui Mas agora, ó Eita, não caiu Ah, voltei, voltei Eu driblo Eu driblo Eu faço isso E chuto E faço pra ele Aí Tá pra lá A bola de fogo Tá de fogo Corre, 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 corre Sai Aqui Ó o Tatu, ah não Ele vai jogar o Tatu O Tatu te atacou Me ajuda Eu faço isso aqui Cadê? Sai Não, tu sai daqui Eu não acredito Eita O Tatu me atacou O Tatu me atacou Volta Sai daqui Pra lá Pra lá É pra cá É pra lá Sei lá Ih, o poder Ó o meu Tatu também, ó Ataque, Tatu Vai Aí, gol Gol Eu consegui O Tatu O Tatu tá ali ainda Ele vai te atrapalhar, hein Não, ele vai te atrapalhar Vai Tatu, tem que ser na lhama de gelo Não é uma lhama de lava de fogo Agora Gol Cadê? Não, agora roubo Eita Viu essa aí Nossa, era crente 3 a 1 Bicho, agora eu vou perder feio Eu virei uma mini lhama Uma frigideira Não, isso é uma lupa É que eu virei uma mini lhama Aqui Voltei Voltei Vai Tem umas pedras de lava, né Tu viu Será que se tocar perde? Toma Vai, gol, 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 gol Aí Uhul Essa foi bonita, galera Essa foi bonita Então eu tô tendo sorte Eu vou soltar um super pudente O Tatu de novo Essa aqui tá bem acirrada, hein Eita O Tatu me atrapalhou Ia ser gol Ainda bem que o Tatu defendeu Volta Aqui você não passa Vai, Tatu Boa Obrigado O que jogou aí Foi contra Uhul Agora vai Quase Nossa Volta aqui Volta aqui Sai Sai Ataque do pescoço da lhama Ih, virei mini lhama de novo Não Eu que soltei Ah, não acredito Miniatura Vamos lá Eu sou uma mini lhama, um filhote Mas eu vou fazer gol mesmo assim Vai, vai, vai Eu não fiz nada Foi tu que chutou Não vai estar fazendo Um de gol pra mim Obrigado, viu Obrigado, mas eu preciso Vai pra lá Não vou te cair Cai Agora eu faço isso Vou soltar um poder agora Não sei que poder O Tatu Ah, não Pra lá, ó O Tatu me atacou Aí Volta aqui Agora minha chance Não Toma Gol Não Aê Mais um Passei Passei 5x4 5x4 É o time de fogo que vai vencer O time de fogo O Tatu também tava na trave, tu viu Sai daqui Sai daqui 5x5, vixe Tá empate Ih, tu tem um poder aí Não vai usar Ah, isso que É difícil, né É, tem que mirar certinho Bora Tem que ser rápido Gol Não, 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 não Volta Ah, não Acredito, galera Vai virar 6x5 Ele passou Fica 3 segundos Só te atrapalhar agora Não Eu vou fazer um gol Vai ficar 6x6 Não Olha, 7 Eu vou perder Não, dá pra fazer pelo menos um gol Vai Vai pra lá Eu fiz um gol comigo mesmo Acabou? Um segundo Então Vai, solta aí Quase Cara Acredito, galera Perdi Lama de gelo Lama de gelo Lama de gelo Gelo Venceu Tá, 1x1 Agora vamos pro desempate final Ver quem vai ser o grande vencedor Preparado? Preparado Continuando aqui a escolha dos personagens agora pra finalizar Vamos ver Vou ter que escolher uma lhama bem da hora Olha Você quer o que? Uma casca de sorvete na cabeça? Deixa eu ver aqui Um legal Deixa eu ver Acho que eu vou virar Lhama girafa agora Eu vou virar essa lhama com o moicano E Vou colocar a lhama Zebra Batalha de Eu não sei se é É que é uma lhama girafa samurai, é? É Então bora Agora Batalha final de lhama zebra contra lhama girafa Comenta aí a sua torcida pra quem vai E tem um diferencial agora, galera A bola vai ser uma bomba E o mapa vai ter, ó Olha isso Vão ter obstáculos que lembram folgais, né? É mesmo, igualzinho Vai atrapalhar Vamos ver se isso vai ser bom ou ruim Será que ela explode? Toma a bomba, velhote Ela vai explodir a qualquer momento Bora Vai explodir? E vai explodir mesmo Vai lá, velhote, pode pegar Não Pra lá Vai Explodiu Eita Ela vai explodir Ela volta, né? Ela volta Ah, tá, ela explode Mas eu acho que quem tiver com ela perto Aí ela fica tonto, né? Aguarda pra lá, pra lá, pra lá Super cabeçada Eita, explodiu Uhul Sai daqui Eita, eu voei Go, você go Eu voei Socorro Chuta pra lá Ah, não Tava bem pertinho, velhote Obrigado, velhote Agora Não, não, não Vai explodir Explode, explode, explode Ah, não Gol Explodiu no gol Não, vai explodir agora Agora vai Toma Não, aqui não Toma Vai, vai, vai Quem foi? Volta pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Chuta Vai explodir a qualquer segundo Vai explodir Não, não, não Não posso Eu não posso deixar explodir Vai Aí Tá 1x0 Essa gangorra é boa Que me ajuda, hein A outra também me ajuda Do outro lado Vai Aê Obrigado, novote Uhul 1x1 Vamos lá Aqui tá empate Olha Essa colher faz o que? Eu não sei o que que é Não vai lá Aí O que que ela acontece? Não sei também Ih, vai ser fácil Explodiu, explodiu, explodiu Ah, eu posso Ah, eu controlo Ah, eu controlo Ah Que legal Eu joguei a bola Virou um teleguiado E ela foi guiada Direto pro gol 2x1, novote Agora é minha vez Ah, eu botei alguma coisa em ti O que? Ah, troca Não, usei alguma coisa ali Ah Não, vai Não Nossa Deu certo Deu certo agora, hein 2x2 Tá muito acirrado Então Vai Sai daqui Sai Ataque Tô usando o ataque Vai Aê Uhul Mais um Agora aqui tu não passa, novote Lhama zebra E vou usar um ataque Ih, de novo Cadê? Usou o ataque Usou o ataque Não De novo É tipo, como é que é? Telecinese, né? Aham Consegue controlar Agora eu aprendi a usar meus poderes de lhama zebra Vai Aê Não Volta aqui Vou conseguir Aê, eu vou te soltar Sai Toma Agora eu venho aqui Pego Um ataque A bomba E faço isso Toma Toma Será que é um super ataque isso aqui? Sai Sai daqui Agora minha vez Tu tá com capacete? Perdeu Vai, vai Obrigado Opa Não, não Vai pra lá Obrigado Agora eu venho Solta o meu poder O que é o poder? Isso Vai pra lá Pra cá Foi O que foi isso? A bomba ficou maluca Eu vou ganhar Vou ganhar Vai Toma Vai Aê 5x2 5x2 Uhul Vambora Aqui o time lhama zebra Tá muito bom E agora eu corro aqui Não Tem que tirar daqui Olha, tá tu Toma Ih, eu empurrei o tatu Sai no vote Sai no vote Pra cá Vai Mais um Obrigado Nossa, a gangorra fez um golaço agora 6x2 Obrigado Olha o tatu ali ainda, tá Sai daqui Sai Não, é minha vida Olha lá, corre Corre O que você fazia, ó Me empurrou 3, 2, 1 Vai acabar Aí Acabou 6x2 Olha a goleada Que foi, galera Eu venci mais uma vez Uhul Olha aí Lhama zebra Comemorando a vitória Na verdade É uma Lhama alpaca E pessoal Esse foi O nosso jogo Alpaca Ball Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Tchau no vote Tchau Tchau Tchau